E uma amostra competitiva em saúde pública busca selecionar e premiar as melhores experiências apresentadas pelos serviços de saúde estaduais e municipais. Na 11ª ESPOEP foram selecionadas 10 áreas de prioridades na produção técnico-científica. Quando se pensa em saúde pública, além do tratamento das doenças, uma outra dimensão que não pode ser esquecida é a da prevenção. É aquele velho ditado, mais vale prevenir do que remediar. É por isso que esta amostra está na sua 11ª edição. Ela reúne experiências colocadas em prática no Sistema Único de Saúde de estados e municípios do país. Os projetos também concorrem a prêmios. São 27 iniciativas selecionadas. 9 delas vão levar para casa 280 mil reais. Para os visitantes e profissionais da saúde, este é um dos espaços mais interessantes da amostra. Aqui eles podem entrar em contato com as 27 experiências selecionadas no país. Uma delas é da capital mineira Belo Horizonte. Durante todo o ano passado, os agentes de saúde do município receberam um 14º salário da prefeitura para intensificar as ações de combate à dengue. O resultado é que a cidade teve o menor índice de infestação dos últimos 10 anos, com apenas 1.500 casos confirmados da doença. Um trabalho mais qualificado no sentido de encontrar ou buscar criadores que normalmente são mais difíceis na sua execução, como por exemplo, subir em todas as caixas d'águas. E isso refletiu, inclusive, na estrutura dos criadores predominantes em Belo Horizonte. A ideia com a amostra é também aprimorar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. O conhecimento que é produzido na prática dos serviços de saúde ajuda a aperfeiçoar o próprio sistema. Por outro lado, nós trouxemos aqui também, vamos dizer assim, uma visão de futuro. Coisas que hoje estão em bancada, que estão em pequenos experimentos e que podem fazer uma diferença muito grande no futuro. E como esses projetos, que são selecionados na amostra nacional de experiências, contribuem para melhorar o trabalho do Sistema Único de Saúde? Para responder essa pergunta, o repórter Adilson Marcelari está ao vivo com a coordenadora-geral de desenvolvimento de epidemiologia da Secretaria de Vigilância e Saúde. Boa noite, Adilson. Boa noite, Madeline. E não só essa experiência de Belo Horizonte, como a gente viu na reportagem, é bem sucedida na área da saúde. Existem muitas outras que estão sendo apresentadas nessa exposição. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com Elisete Duarte, que é coordenadora-geral de desenvolvimento de epidemiologia em serviço da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. Bom, além de Belo Horizonte, outras cidades também têm experiências bem sucedidas nessa área. Com certeza. A gente recebeu esse ano, para a 11ª Expoep, mais de 700 trabalhos que foram inscritos dos serviços de saúde municipais e estaduais, para concorrer à premiação que a amostra está garantindo. Nas suas nove áreas prioritárias. Então, o controle da dengue, como é essa experiência de Belo Horizonte, é uma das áreas contempladas como prioritária, bem como o controle da tuberculose, da ranceníase, de doenças imunopreveníveis e de todas as áreas da vigilância em saúde. Do que está na exposição, que outra experiência a senhora destacaria como bem sucedida? Nós temos várias experiências. Em cada uma dessas áreas que eu falei, foram selecionadas pelo menos três boas experiências que estão concorrendo à premiação à Secretaria Municipal ou Estadual que a desenvolveu. Em todas as áreas que eu estou levantando, saúde do trabalhador, saúde ambiental, controle de doenças imunopreveníveis, controle de outras doenças e da promoção da saúde também. São experiências que vão contribuir para a melhoria da saúde? Sem dúvida. À medida que a gente discute e ilumina essas experiências exitosas, isso gera um efeito demonstrativo em contextos similares e gera a discussão sobre o SUS que está dando certo na área das ações de controle, de promoção e da vigilância em saúde. E a premiação é importante para estimular esses projetos? A premiação vai para nove áreas. Ela vai direcionada às instituições que apresentaram e realizaram essas experiências. E esse ano a gente teve uma inovação que foi a criação de um prêmio voltado aos profissionais de saúde que também com trabalho de pós-graduação contribuíram com o aprimoramento das ações de vigilância em saúde. Obrigado. Obrigado.